E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui fazendo um vlog Gente, hoje eu tô fazendo um vlog pra vocês Vê assim como querem Mas a gente tem um problema de pessoal Eu vou botar na aula de corrente Todos os outros estão gravando na aula Então, pronto É Não se esquece de deixar seu like e de inscrever no canal Tá bom Aqui é a sala No Instagram Aqui é o quarto da minha avó Aqui é o quarto Aqui é o quarto Aqui é as cachorras Aqui é o quarto da minha avó Aqui é o quarto da minha avó No cavity Aqui é o quarto da minha avó A gente é lá bem aqui Aí tá todo mundo, mas eu vou fazer um pouquinho Então eu vou atrapalhar Tchau Aqui é... Então gente Então Nossa, meu irmão, qual é o seu mônico? Meu cotuleiro Então gente, então tchau Eu só tô aqui pra mostrar Amanhã Amanhã você vai E aí